Opa! Passando aqui no começo do vídeo galera, só pra falar da Bonox que está patrocinando o vídeo de hoje. Você que quer comprar uma skinzinha pra você ou pra sua e-girl, pros seus amigos, vem através da Bonox, formas de comprar Gifts Cards como de LOL, Valorant, Steam, dentre outros. Serviços como Spotify, Uber, iFood, dentre outros também. Se você ainda não conhece a Bonox, muito fácil, vou estar deixando o site aí na tela, é só você se cadastrar, adicionar no carrinho a sua melhor forma de pagamento, escolher os produtos que você quer e lançar a brabinha. Vai chegar no seu e-mail, você adiciona o código da forma que você bem entender, então Gifts Cards é na Bonox e vamos para o vídeo galera. Lembrando que neste mês de fevereiro a Bonox está com uma promoção que compras acima de 50 reais vai estar concorrendo a vários kits gamers, aproveite. Mano, tem uma Reksa e Midi viu galera? O que esperar da Reksa e Midi, mano? Ah mano, tu ia te adecer, será que é o... Será que é o Leozinho? Mas foi o Leozinho, pelo amor de Deus, perdemos. Amor é assim, é a paz de Deus. E aí galera? Dá pra fazer cena de novo mano, só que é tipo Draven Ash, saca véi? Vai ser muito forte a linha deles mano. Tô pensando véi. Aqui é cena, viu galera? Bom, o foda é que se eu deixar o Draven chegar em mim, mano, eu acho que ele me mata em 3 auto-ataques, tá ligado? Vamos nessa então. Quando se faz Muramana pra cena, mano, nesse meta atual não precisa fazer não, mano. Pega a runa presença de espírito que você não fica sem mana não. Eu não curto fazer não, mano. Antes eu fazia, hoje em dia não mais, né? Bom, nós saímos da base sem pote, né galera? Pra tentar formar a poção refil, vamos nessa, ó. Oh, 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 oh. Você. Seu erro em pecado há 30 segundos para a liberação das pelas. Feitado. Ai meu Deus do céu, é que que é isso, mano? Eu acho que ele me matava, só que ele bateu no... Que isso, cara? Bom, flash mid, né? Se o Maokai quiser e lead nível 3, é free kill pra ele, mano. E meu curar daqui a pouco volta, vamos nessa. Ó, só mata... Só mata mid, hein, peizão. No seu tempo. Vou mandar um no seu tempo. Ó, repara, galera, repara. Vem pro bot, Twitch. Vamos voltar pro bot? Agora o Twitch pode tomar do Draven aqui e da Ash, mano. Ou eu vou tomar, tentando dar visão pra ele. Esse Twitch tá morto, mano, 100%. Quer ver? Vamos ver. Não, tá vivo os caras... Ah, eu que tô morto, velho. Morri. Era pra mim que eles estavam armando, mano. Olha lá, a aparição do Twitch mid. Morri, morri. O Draven vai dar um flash auto-attack em mim. Eu não consigo pegar XP, velho. Acabou o bot, viu, viado? Sem querer ser pá. Mas vai ficar nível 1, os caras vão pegar nível 3, bota fé. Ou eles puxam aí, vamos ver. Só aceita, né, Twitch? Pronto, Twitch. Agora a gente consegue farmar, mano. Respira aí por aparelhos, mas respira. Ó, não vai ser igual... Essa lane não vai ser igual a foi do jogo passado. Não, né, galera? Mas... Nós dá um jeito. Olha lá. Se o TF morreu sem o flash e foi punido, eu já tô feliz, velho. Duas kills ainda pra nós. Ó, que delícia. Boa. Tem. Tá comigo ele, né? Ele é meu, beleza? Erros, valeu pelos beats aí, viu, forehead? Mandar um forehead pra você aí em especial. Morri. Pra dar um quesinho no cara. Morri, morri. Uh, tô vivo. Man... Tá morto, mal, cara. Coitado, velho. Perfume... A essência da paixão... Bom dia. Bom dia. Emoção... Não, esse o TF tá se fudendo legal lá, hein, velho. Seu corpo a por dar... Na hora, viado. Pra ele, 40 conto? Oxe, na hora. Fica à vontade, viu? Esse flash é seu. Ele é seu, viu, bebê? Ele é seu. Você merece ele. Fica à vontade. Caralho, 40 no flash. Tá maluco? Eu tô online. Começa... Eu perfume... Pô, como eu queria bater esse Draven e pegar o blue dele, velho. Então vamos precisar o nível 1, galera. E o jogo virou, né, mano? Foi só a gente pegar um pouquinho de XP. Agora a pressão foi nossa. Nós mandamos os caras pra base. E antes de dar B, galera, vamos bater na torre e deixar meu item de super em cooldown, né? Eu reparo que pouquíssima gente sabe fazer isso, velho. E vou dar over e vou pegar a barricada ainda, ó, mano. Que vontade de te dar um beijo. Ó, de novo, outra situação. Mais um hit na torre. Eu pegava e entendi o Ard, tá ligado? Porém, se eu der mais um hit na torre ali, eu vou atrasar muito meu recal, velho. E essa cal, ela é horrível, viu, Malcai? É horrível, mas... Mete bronca aí, filhão. É com você, né? Caralho, viado! Socorro! Fudeu, galera! Ela precisa de ajuda aqui, vai vir o TF da Ivar. Caralho, tive que meter um flash torto. Bora, 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 bora! Acredita que acontece. Acredita que acontece. Caralho, esse cara é brabo, filhão. Gostei dele. Toma esse space aí, ô... Jacaré. Vambora. Tô me sentindo em casa. Pode tirar a chinela, viu? Pode tirar a chinela, pode pisar no tapete. É? Sério que o meu ataque não saiu, velho? Nossa, eu salvei a Rek'Sai, velho. Olha a cura do meu boneco sendo útil. É, vou tá no tempo. Acabou a partida, viu, galera? Acabou, viado. Caralho, mano. Rek'Sai mid, mano. O cara é brabo, viu? Que doideira. Malcai jogou muito, geral, mano. Malcai, Rek'Sai. Mas só deu um auto-ataquezinho, uma curinha, né? Um CCzinho. Tá bom, já. Cria nada. Quer puxar não, Tuitão? Tá suave? Mano, os caras give o bot. Os caras não querem jogar mais, ó. Camisa feia, Marcão. Gostou, MC? Eu só peguei por conta de você, viu? Eu só pus ela pensando no C. Então toma esse R aqui, ó. BAU! Vai pra base. Bom, puxa. Vamos só puxar, né? Os caras quitou. Quezzi, meu amigo quer vir passar o Domingão aqui em casa. Vem do Netflix comigo. O que acha? Aldari, você vai ficar louco quando eu falar pra você o que eu vou achar, beleza? Sabe o que eu acho? Eu não acho nada. Espero ter ajudado aí, viu, querido? E você? O que você acha? Libera um sub-putinho aí, mano. Você tá cheio de brincadeira já, mano. Tá cheio de brincadeira. Eu tenho uma caminhada já, mano. Oxi, é dentro? Olha lá. Kezzi, você gosta de queijo tipo reino redondo? Hum, delícia. Olha lá, o cara quer... Pode vir, empurrar no redondo. Pode vir. Valeu, Johnny. Obrigado pelo surf, meu amigo. Tô brincando. Pode vir um caralho, mano. Vai que os caras vem mesmo. Tá doido, conta não. Acredita que acontece, Twitch. Acredita que acontece. Acredita que acontece. Acredita, acredita. Vai, não. Não vai, não. Ai, 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 ai. Mano, ele tá levando até três aos treze minutos aí. Ok. Aqui acabou, né? Open do open. Por que que não vem geral da GG aqui, hein, mano? E aí, mano? Esses caras vão deixar, né, ganhar... Eita, porra. Poucas ideias, menina Leaf. Mano, o cara faz a espada do rei pra Rek'Sai, galera. E dá certo, mano. Doideira. Ganhar esse aqui logo. Didi, galera. Bom, depois que eu comecei a jogar de cena, ainda tá ganhando tudo, hein, mano. Será que é coincidência? Vou jogar mais de cena, viu, mano? Vambora, vambora. Te dei carinho, amor. Em troca, ganhei mais carinho. Gratidão é o caralho. Pera aí. O Rek'Sai, papoeta, o cara é brabo. Isso foi ranked. Rankedzinha, pô. Vamos ver quantos pontos. Vintão. 41 pontos do mestre. Vamos pra próxima. Vambora. Na próxima vão banir cena. Aí acabou a pul, viu, mano? Aí rajada. Dica pra Ivern. Põe uma música do Bob Marnie pra tocar. Aí você põe um volume no 30%. Se você tem diamba, mete macha na diamba. Aí você vai e aperta os botões na selva. Parece que ele é o pai da selva lá de farmácia. Pula, taca matim. Aí você dá pio com matim. Dá tchudizinho. Aí ele tem um teammate especial. Você invoca a margarina. Aperta todos os botões que o LoL te dá pra apertar. Aí agora se você souber acertar o botão que você aperta. Você vai ser um dos milhozinhos. Tá certo? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.